Eu me chamo Vanessa, tenho 40 anos e hoje eu posso dizer pra vocês que eu me arrependo muito de algumas escolhas da minha vida. Muito mesmo. Principalmente por não ter sido uma mãe. Uma mãe de verdade. Hoje a minha filha não quer nem olhar na minha cara. A minha filha me odeia. Essa é a verdade. E sabe o pior? É que ela tem razão. A mãe que eu fui pra ela nesse último ano, gente, eu fui pior que uma inimiga. Hoje, graças a Deus, eu me arrependo de tudo. Hoje eu consigo enxergar. Eu estava cega. Mas nem sempre tudo isso, nem sempre o arrependimento pode consertar os nossos erros. Hoje eu já pedi perdão pra ela, eu já implorei. Mas a minha filha, ela disse pra mim que eu posso ter certeza que pra ela eu estou morta. E ela nunca mais quer me encontrar. Ela não quer nunca mais nem olhar na minha cara. E isso dói demais. E tudo isso, tudo isso por causa de um homem. Sim, uma mulher com 40 anos, de repente, em meio a uma dependência emocional, de repente eu estava ali louca, apaixonada por um homem, e eu esqueci de ser mãe. Vamos à minha triste história. Há mais ou menos um ano, eu estava assim, completamente apaixonada por um cara. Eu conheci esse cara, começamos a namorar, ele da mesma idade que eu. E sabe aquela pessoa que fica cega, ignora todos os sinais? Hoje eu enxergo, mas lá atrás eu não enxergava nada. Eu tive amigas que me alertou. E sabe o que eu fiz com essas amigas? Eu me afastei. Por quê? Porque elas estavam sentindo inveja da minha felicidade. Elas queriam o meu homem. Elas estavam sozinhas, solteiras, largadas. Eu não. Eu estava sendo amada e valorizada. Tudo estava acontecendo muito rápido e estava assim. Só que hoje, gente, é assim que acontece. Ninguém fica mais meses namorando para depois morar junto, casar, noivar, enfim. As coisas são assim. Isso era o que eu dizia para elas. Eram as minhas justificativas. E depois de mais ou menos dois meses de namoro, o que é que eu fiz? Eu levei esse homem para dentro da minha casa. Eu com uma filha adolescente de 15 anos. A minha filha morava comigo. Ela tem pai. O pai dela é muito presente. Mas nós sempre fomos muito próximas. Então ela quis morar comigo depois da separação. E ela ia passar finais de semana com o pai, férias, alguns momentos, porque o pai mora em outra cidade. Mas ele sempre se fez presente. Não demos certo como marido e mulher, mas somos colegas. E ele seguiu sendo um pai exemplar. Mas a minha filha, ela não queria se afastar de mim. Não queria se afastar dos amigos. Ela não queria ir embora. Pelo menos, não antes desse meu novo namorado. Quando esse homem chegou lá em casa, ele viu a minha filha. Uma adolescente, porém, muito desenvolvida. Muito inteligente. Muito bonita. Ela sempre foi aquela menina que sempre pensou lá na frente. Sempre olhou para frente. Chegou de muitos planos, de projetos. Uma menina inteligentíssima. Muito inteligente mesmo. Sempre foi o meu orgulho. Ele conversou com ela, se apresentou. Disse que também tinha um filho, que depois iria trazê-lo para ela conhecer, que os dois poderiam ser amigos. Aquela conversa toda. A minha filha tratou ele bem. Foi gentil. Eu fiquei feliz com essa conversa dos dois. E foi por isso que, logo depois, eu o convidei para morar comigo. Porque, para mim, os dois tinham ficado ok. A minha filha não ia causar problemas por causa disso. Ela sempre torceu por minha felicidade. Só que, quando eu fui conversar com ela, logo depois desse primeiro encontro, desse primeiro almoço, ela disse para mim assim, Mãe, eu torço muito pela senhora. Eu sei que a senhora está apaixonada. Só que eu estou achando tudo muito rápido. A senhora nem conhece ele direito. E, particularmente, eu tive uma sensação ruim em relação a ele. A energia não bateu. Eu tratei ele bem sim, por respeito à senhora. A senhora sabe, né? A senhora é minha mãe. Mas, esse homem, vá devagar, minha mãe. Quando eu falei para ela que eu já tinha convidado ele para morar comigo e que, logo isso, iria acontecer, ela começou a falar. Quando minha filha começou a falar, ela começou a ficar um pouco, assim, nervosa, chateada, porque eu não conseguia ouvi-la. Eu não queria ouvi-la. Ela disse, Minha mãe, a casa é nossa. A senhora não pode simplesmente passar por cima da minha opinião. Pela primeira vez eu gritei com a minha filha. Pela primeira vez eu disse para ela que quem dava as ordens era eu. Pela primeira vez eu quebrei a linha do respeito entre nós. Eu nunca fui aquela mãe ignorante. Eu sempre fui uma mãe que tinha aquela aproximação para que ela sempre confiasse em mim. Para que ela sempre fosse, sei lá, aquela filha que olha para a mãe e admira. E era assim, era assim. Juro para vocês que era. Depois dessa briga, a minha filha disse assim, Tá bom, mãe. Faça o que a senhora quiser. Quer quebrar a cara? Quebre. Só não diga que eu não te avisei. Licença do meu quarto. Fechou a porta do quarto dela, começou a ficar rebelde e pronto. Vocês devem pensar. Você ouviu a sua filha, né? Desistiu dessa loucura? Cancelou com o namorado? Deixou para depois? Não. Como eu disse para vocês, eu estava cega de amor. Esse homem, para mim naquele momento, ele era perfeito. Ele me levava às nuvens, me tratava muito bem. Era um homem que tinha... Sabe aquele homem que fazia a gente se sentir lá em cima? Ele me colocava lá no topo. Era um homem que tinha uma condição financeira boa também. Ele me convidou para morar na casa dele. Só que aí eu disse, a minha filha não vai querer sair. Eu não vou deixar a minha filha. Faz o seguinte, você vem morar comigo. Porque ele disse para mim, ele queria algo sério. Ele não estava mais afim de ficar de namorinho. Se eu não quisesse, se ele iria procurar alguém que estivesse disponível para isso. Então, tudo foi muito rápido mesmo. Ele foi morar comigo, mesmo contra a vontade da minha filha. Pronto. Meu namorado em casa. Agora marido, praticamente marido. A minha filha também. Ele chegou em nossa casa. O clima estava pesado. Eu estava sem jeito de falar para ele o motivo. Eu não queria dizer para ele que a minha filha não tinha gostado dele. e que ela não queria que ele estivesse ali. Eu só cheguei para ele e disse o seguinte, eu só te peço uma coisa. A educação que eu te dei, a educação que seu pai te deu, você coloca em prática com ele. Respeite ele. Eu vou fazer o mesmo. Vou falar para ele te respeitar. E torça pela minha felicidade. Se não der certo, ok. Mas me ajude, filha. Eu te amo. E aí eu ainda abracei a minha filha. Ela disse para mim que tudo bem. Iria respeitá-lo. Mas que ela não queria muita aproximação. A minha vida começou a virar um inferno. Porque pouco tempo depois, menos de um mês, a minha filha me procurou e disse para mim que o meu namorado, barra marido, estava olhando para ela estranho. Que ele estava com aquele olhar de desejo. Desejo que ela tinha visto ele umas duas vezes, olhando para ela dentro do quarto. Que um dia ela fechou a porta, mas não trancou. E de noite, ela sentiu que estava sendo observada. Quando ela despertou, ela viu ele saindo rápido do quarto dela. Ela começou a ficar preocupada e com medo. Tanto que ela só vivia com a porta do quarto trancada. Quando ela me falou isso, eu fiquei muito chateada com a minha filha. Eu acreditava que ela estava inventando isso para me afastar do meu novo amor. Eu disse para ela, filha, você não precisa mentir. Que coisa feia. Ele jamais faria isso. Ele é um homem de respeito, um homem de valor. Um homem que eu confio. Você quer mesmo me afastar dele? É isso, filha? E com isso, a nossa relação foi ficando cada vez pior. Minha filha chorou nesse momento. E ela disse assim, mãe, eu não acredito que a senhora está me chamando de mentirosa. Que a senhora está duvidando de mim. Que a senhora está dizendo que eu inventei essas coisas para te afastar dele. Jamais eu faria isso. A senhora acha que eu me sinto bem viver essa situação? Claro que não. Eu estou realmente me sentindo mal dentro da minha própria casa. Esse homem, ele é perigoso. Ele está me olhando. Gente, ficamos afastadas depois disso. Eu comecei a pensar que a minha filha estava com inveja de mim. Que ela estava com ciúmes. Que era alguma coisa. Que ela ia armar algo contra o meu namorado. E aí, sabe o que é que eu fiz? Inocente, conversei com ele e comecei a falar para ele algumas coisas. Disse que a minha filha estava sentindo ciúmes de mim. Que ela estava inventando algumas coisas sobre ele. E quanto mais eu falava, mais ele estava atento e depois me disse Não se preocupe, não. É ciúmes. Você nunca trouxe alguém para morar aqui. Depois do pai dela, eu sou o primeiro. Eu vou conquistar a sua filha. Eu vou fazer de tudo para que ela também goste de mim. Mas não brigue, não. É coisa de adolescente. Ele parecia um homem perfeito. E com isso eu pensei Poxa, um homem desse, tão bom, e a minha filha criando essas coisas em relação a ele. Só que com certeza, depois disso, ele buscou encontrar uma maneira de realmente infernizar a vida da minha filha. E teve um dia que ele passou de todos os limites. Eu estava trabalhando e nós marcamos de jantar fora. Ele me ligou, disse que ainda estava no trabalho, que iria se atrasar, mas que a nossa reserva era para as 19 horas e que eu tinha que chegar para ficar na mesa e que depois ele chegaria, que eu tinha que esperar por lá. Tá bom. Fui para o jantar, fui para esse restaurante. Só que não. Ele não foi para o restaurante. Ele fez tudo isso de uma maneira proposital, porque ele queria ficar em casa sozinho com a minha filha. eu estaria longe e com isso ele poderia conversar com ela, fazer o que ele bem quisesse por minhas costas. Hoje, eu tenho uma visão sobre tudo isso, tá? Lá atrás, não. Lá atrás, eu estava acreditando na historinha dele. Pois bem, nesse dia, eu recebi uma ligação da minha filha que conseguiu correr para dentro do banheiro, se trancar e gritando, desesperada, ela dizia, minha mãe, onde a senhora está? Corre para casa, o seu namorado está tentando me fazer mal, eu corri, estou trancada no banheiro, corre para casa agora, pelo amor de Deus. E eu, sem entender, como assim? Meu namorado está no trabalho, a minha filha está inventando coisas, ela continua inventando coisas. Ah, ela já passou dos limites, eu terei que conversar seriamente com o pai dela. peguei e disse o que para ela? Filha, pare de inventar coisas, você segue brincando? Ela disse, não, minha mãe, eu não estou brincando, corre aqui para casa. Desligou o telefone e depois ela começou a gritar, que tinha ligado para mim e que estaria ligando para a polícia. Isso ela gritou dentro de casa e depois ela contou para o pai. Eu liguei para o meu marido. Liguei uma vez, o telefone chamou, chamou até cair na caixa, e ele não atendeu. Dei um minutinho, liguei de novo. Quando ele atendeu dessa vez, disfarçando, eu acho que ele se afastou do barulho e eu disse para ele, onde você está? E ele me disse, estou no trabalho. E eu falei, caramba, a minha filha, ela vai ser punida. Por que, meu amor? E eu contei para ele. Ela me ligou, desesperada, dizendo que você estava dentro de casa, atrás dela, tentando fazer mal para ela. E ele começou a dizer que era mentira, que realmente a minha filha estava passando de todos os limites, que agora ele acha que eu tenho que tomar uma atitude e fez aquela lavagem cerebral em mim. Amor, estou chegando daqui a pouco, tá? Me espera aí, já estou pertinho. Desligou o telefone e ele foi para o restaurante me encontrar. Quando estamos jantando, ele chegou como se nada tivesse acontecido, tá? Quem ligou para mim? O meu ex, o pai da minha filha. Esse homem me ligou, dizendo que estava pegando o avião e imediatamente que estava indo buscar a nossa filha, que eu sou maluca, que ele ia tomar a guarda dela. Ele começou a dizer que ele não estava acreditando que eu tinha colocado a nossa filha em risco. Como é que eu coloquei um homem estranho dentro da nossa casa? Que loucura é essa? A nossa filha acabou de me ligar, dizendo que o seu macho tentou abusar dela dentro da sua casa onde você estava. e eu comecei a brigar com esse homem. Tive que sair do restaurante, um restaurante chique. Foi uma confusão ao telefone. Eu disse para ele que era invenção dela, que ela estava naquela fase de aborrecência extrema. E ele disse, não, não é possível que eu esteja falando com a mesma mulher que eu casei no passado, que era uma mãe tão protetora, uma mãe que dava vida pela filha. Você perdeu o juízo, hein? Não se preocupe, eu estou indo por aí. Meu Deus, que situação, que situação totalmente fora do comum. Contei tudo para o meu marido que ficou totalmente revoltado com a situação. Nessa hora, ele começou a se fazer de vítima. Disse que assim ele não voltaria para a nossa casa, que naquela noite seria melhor ele dormir na antiga casa dele, que eu devia voltar, conversar com a minha filha, conversar com o pai dela e só depois a gente poderia conversar. Gente, foi a pior madrugada da minha vida. Quando eu fui para casa, a minha filha seguiu trancada dentro do quarto. Ela começou a gritar para mim tudo o que tinha acontecido através da porta. Ela não quis abrir de forma nenhuma. Ela disse que só sairia dali quando o pai dela chegasse. e quando o pai chegou, meu Deus do céu, esse homem só faltou chegar lá com o juiz, com a polícia, com o delegado, com tudo para levar nossa filha. E quem disse que eu queria autorizar? A minha filha saiu do quarto e disse, minha mãe, me perdoe, eu estou indo com meu pai, eu vou deixar tudo para trás, eu não quero saber dos meus amigos, eu não quero saber de escola, eu não quero saber de nada. Sabe por quê? Eu perdi o bem mais precioso, a mãe que eu tinha. A senhora não acreditou em mim e quase que acontece uma tragédia aqui dentro dessa casa. O seu marido, ele é um monstro. A senhora não deu ouvido a tudo que eu contei para a senhora lá atrás e a senhora parece que está cega, parece que a senhora ainda acredita nele. E eu tentando resolver, tentando fazer todo mundo ficar um pouco mais calmo, mas não. meu marido disse que iria sair dali direto para a delegacia, que a minha filha ia prestar queixa. Eu comecei a implorar, disse que não, que eu estava feliz, que eu ia conversar com meu marido, que tinha alguma coisa mal entendida. Eu acreditava na minha filha assim, mas eu queria ouvir a explicação dele. Por favor, não façam isso, vocês estão me prejudicando, eu estou tão feliz, tão apaixonada. E assim, a minha filha disse, minha mãe, eu não acredito que a senhora está cega a esse ponto, eu não acredito. A mesma coisa o pai dela disse para mim. Ele disse que ele nunca imaginou ouvir tantas barbaridades saindo da minha boca. Gente, eles foram prestar queixa. E sabe o que aconteceu? Quando eles chegaram lá, eles descobriram que já aconteceu uma outra jovem numa situação de tentativa de abuso onde o meu atual namorado barra marido era a pessoa que a vítima estava acusando. Só que aí ficou em processo, nada foi provado e ele seguia ali em liberdade. Não deu em nada, leis do Brasil, né? Só que quando meu marido se deparou com essa realidade, ele disse, pronto, realmente a minha ex casou com um monstro. Ela está cega, totalmente cega. Ele me informou isso, ele disse, ele mandou para mim todas as informações e ainda assim eu não quis acordar. Eu estava realmente assim alucinada. A minha filha foi embora com o pai e as últimas palavras dela ainda doem-me, ainda faz o meu coração sangrar, sabe? Ela disse, para mim, a partir de hoje eu não tenho mais mãe, porque na verdade a minha mãe morreu um pouco antes de conhecer esse homem. A minha mãe morreu a partir do momento que passou a duvidar de mim. A minha mãe morreu a partir do momento que priorizou o cara que acabou de conhecer. Parece que a senhora sofreu uma lavagem cerebral, porque se alguém me conta uma situação dessa, eu não acredito. Eu não acredito que uma mulher como a senhora se permitiu ficar tão alucinada por um cara como ele. Parece que ele fez alguma coisa, parece que ele abriu a sua cabeça e mudou aí o seu HD. Não é possível. Deu as costas para mim e foi embora com o paizinho dela. Que dor, que dor, meu Deus. Como eu gostaria de voltar atrás e fazer diferente. só que eu não fui dormir. Eu fui atrás do meu amor. Mesmo desesperada, eu fui atrás dele. Quando eu cheguei na casa dele, ele abriu a porta para mim, todo revoltado, todo chateado. Começou a dizer que foi um erro, o nosso relacionamento foi um erro. Eu não sabia que você tinha uma filha problemática, que tinha um ex. Esse ex seu me ligou, me ameaçou, disse um monte de coisas. Eu vou até procurar um advogado. começou a falar que eu sou um abusador e blá, blá, blá. Começou a se fazer de vítima. Aquela vítima. Ele disse que o meu ex prometeu para ele que isso não ia ficar assim. Que ele se preparasse. E eu tentei acalmá-lo. Mas aí, de repente, eu fiz uma pergunta para ele. Eu disse assim, amor, eu não vou te julgar, mas o que aconteceu? Por que você disse que estava no trabalho, mas na verdade você estava na nossa casa? E aí, ele veio com uma história totalmente diferente. Que ele passou em casa porque ele tinha esquecido alguns cartões. Que ele foi buscar. Que ele não queria me preocupar. E quando chegou lá, a minha filha começou a se insinuar para ele. Que ela estava provocando ele há muito tempo. E que ele, a verdade é que ele é de carne e osso. Que ele não é uma criança. E diante daquilo ali, ele tentou realmente correspondê-la. Mas aí, ela se fez de difícil e começou a gritar, começou a fazer um escândalo e me colocou como um culpado. Sendo que eu era vítima. Essa é a verdade se você quer saber. Eu estou sendo aberto com você. E é tudo isso que eu vou passar para o meu advogado. Eu não estou nem aí se é a sua filha ou não. A verdade é que ela é uma piranha. Gente, ouvir tudo isso saindo da boca dele fez eu despertar. Fez eu acordar. Ele me fez enxergar naquele momento que a minha filha estava com razão. E era tarde demais para mim. Eu comecei a brigar com esse homem. Eu comecei a dizer para ele que ele era um monstro, que a minha filha jamais faria isso. Que história é essa? Pelo amor de Deus, a minha filha não tem esse perfil. E com isso, ele jogou na minha cara que, na verdade, ele estava comigo mais pela minha filha. Que a minha filha era uma delícia. Eu, nem tanto. Eu fiquei com medo dele. Confesso para vocês que eu senti medo desse homem. Ele começou a agir de uma maneira monstruosa. Tinha ódio no olhar dele. Parecia que ele queria me culpar por alguma coisa. Ele queria me culpar por ele não ter conseguido fazer o que ele queria fazer com a minha filha. Só que nessa hora eu fui burra. Eu nunca imaginei ouvir tantas barbaridades dele. Por isso, eu não tinha pegado no celular para colocar para gravar. tudo isso que ele me disse ficou o dito para o não dito. Era a minha palavra contra a dele. Eu não tinha uma prova. Eu não tinha uma gravação. Ele começou a me chamar de louca. Depois, ele voltou atrás, disse que eu estava falando coisa que ele não disse, que não saiu da boca dele, que eu estava maluca, neurótica e que ele queria que eu saísse da casa dele. Que eu era uma louca varrida. Nosso relacionamento tinha acabado. Esse homem, realmente, ele acabou com a minha vida. Ele me fez perder o meu bem mais precioso que a minha filha. Em seguida, eu liguei para o meu ex que não quis me atender. Só no dia seguinte que ele retornou à ligação, eu pedi perdão para ele. Contei tudo o que tinha acontecido. Ele disse que eu devia ir até a delegacia para reforçar tudo o que ele havia dito lá. Eu fiz isso. Eu fui. Contei toda a verdade. Só que eu achava que depois disso a minha filha iria me perdoar. Ela ia entender que eu também fui uma vítima nisso tudo. Ela ia voltar atrás. Ela voltaria para mim, para a nossa casa. Eu disse para o pai dela que eu queria conversar com ela, que eu estava indo até a cidade dele. Ele disse que não. Que nesse momento a filha dele não queria me encontrar. Ele já tinha marcado uma terapia muito boa para ela com um profissional muito boa. Que ela iria se cuidar, se tratar. E quando e se ela desejasse conversar comigo, ele falaria comigo. Caso contrário, não. Nem pensar que eu tinha que respeitá-la. Não foi fácil o que ela viveu. E realmente não foi. A minha filha realmente não quis falar comigo. E até hoje segue distante. Ela mandou só um recado pelo pai disse que ela não quer ouvir a minha voz. Que não adianta eu comprar outro chip para mandar mensagem. Que ela não vai me responder. E para ela tudo foi muito difícil. Ela sente muito por tudo. Ela sente sim por eu ter sido enganada. Só que eu era uma mulher adulta. Eu sou mulher adulta. Ela não consegue acreditar que eu estava realmente tão cega ao ponto de não acreditar nela. enfim meus amores em resumo eu perdi a minha filha eu perdi o amor dela a confiança dela ela segue com o pai ela não quer me ver não adianta eu querer lutar pela guarda dela na justiça porque eu sei que eu já perdi e ela está com o pai um homem de verdade um homem direito um homem de valor e eu sei que realmente ela está segura com ele porque comigo ela não estava essa é a minha história Olá meus amores como vocês estão espero que bem sejam todos muito bem vindos ao nosso canal amigo obrigada pela confiança obrigada por você compartilhar conosco essa sua experiência de vida nada positiva eu quero começar dizendo que eu fico feliz em saber que você acordou tá que você despertou que você saiu dessa bolha pelo que eu entendi minha querida você estava uma carência extrema profunda você tinha em algum tempo de alguns anos sem ninguém depois que acabou seu casamento você teve alguns relacionamentos bem básicos nada sério e de repente você conheceu esse cara que pra você era um príncipe e você em questão de dois meses levou esse homem pra dentro da sua casa meu amor que perigo um perigo extremo pra sua filha e também pra você por mais que você estivesse apaixonada você realmente perdeu toda a sua razão muito rápido você era alguém admirável assim você hoje realmente enxerga isso a sua filha te admirava muito você sempre foi alguém muito inteligente então de repente esse homem conseguiu te dominar ao extremo realmente eu entendo a sua filha você acabou colocando a vida da sua filha em risco ou melhor a sua filha passou por uma tentativa de abuso que de fato ela não precisava e não merecia passar porque ninguém merece eu sempre digo aqui a partir do momento que nós colocamos filhos nesse mundo lembrando que ninguém é obrigado a colocar filhos no mundo quando colocamos filhos temos que entender que a nossa vida tem que mudar temos algumas prioridades não deixamos de ser mulheres não mas nos tornamos mães e com isso a nossa criança os nossos filhos se tornam nossas responsabilidades enquanto eles não se tornam adultos temos que cuidar respeitar amar proteger acabamos que precisamos abrir mão de algumas escolhas de algumas coisas em prol dessa criança são escolhas escolhemos ter filhos e com isso temos que abrir mão de algumas coisas a vida é assim eu não estou dizendo que você não podia se relacionar com ninguém não é isso não entendam assim só que é preciso ter cuidado você tinha tanto tempo meu amor solteira por que que você não podia apenas namorar conhecer e lá no futuro talvez casar com esse homem a sua filha já estaria maior de idade ter independência dela iria seguir a vida dela e não estaria passando por uma situação tão monstruosa como essa mas não você realmente meu amor ignorou todos os sinais você esqueceu a mãe que você sempre foi você esqueceu da filha que você tinha e esse homem ele conseguiu perceber que você tinha essa carência extrema ele foi te conquistando e pelos bastidores ele estava tentando fazer o pior com a sua filha uma garota inocente no meio de tudo isso graças a Deus ela conseguiu fugir dele graças a Deus ela tem um pai que é um homem de verdade e pôde socorrer ela largou tudo na outra cidade coitado pegou um avião desesperado para chegar a tempo deram queixa desse monstro e ficou claro que ele realmente não prestava eu quero aproveitar o seu relato e deixar uma dica para todas vocês aqui meus amores começou um relacionamento investigue a vida da pessoa existem sites onde você pode acessar essas informações se você for a alguma delegacia você vai ter informações que são importantes para saber com quem você está se relacionando essa pessoa tem passagem é um criminoso não é quem é esse alguém e depois disso dê tempo ao tempo calma para que tanto desespero meus amores e isso não serve só para mulher não é para homem também tem muitos homens que conhecem a mulher aqui agora um mês dois está colocando dentro da casa ah é mulher não vai me fazer mal cuidado também cuidado vocês precisam deixar de ser ingênuos e abrir os olhos para a realidade aqui fora no nosso mundo a situação está muito séria a filha dessa nossa amiga hoje coitada poderia estar pior do que ela estava porque sim foi tudo muito assustador para ela ela está fazendo um tratamento ela está sofrendo porque de certa forma para ela ela perdeu a mãe imagine como foi difícil como está sendo difícil para essa jovem imagine o caos que ela enfrentou no decorrer de tudo isso não foi fácil e ela tentou ela tentou abrir os olhos da mãe ela tentou conversar ela tentou dizer para a mãe mãe pelo amor de Deus sai disso isso é uma bomba é um problema poxa amiga eu sinto muito viu eu sinto muito por você ter se perdido eu sinto muito por você realmente ter se transformado em uma outra pessoa de uma maneira tão rápida e assim como sua filha você não disse para mim se está fazendo terapia ou não busque uma ajuda faça terapia é importante para você entender o que é que aconteceu você precisa tratar todos esses traumas provavelmente você tem algum trauma essa questão da carência para que você não se coloque em risco daqui para frente pelo amor de Deus de qualquer maneira minha linda eu te agradeço pela confiança eu te agradeço pela coragem de expor tudo isso eu tenho certeza que você realmente agora já reconheceu todos os seus erros todas as suas escolhas esse homem é um monstro eu espero que ele seja preso que ele pague pelo crime dele que ele não faça mais isso com ninguém uma pessoa terrível uma pessoa que meu Deus do céu causa repulsa na gente mas meu amor daqui para frente se cuide se cure siga em paz não coloque o relacionamento como sua prioridade dê tempo ao tempo vá devagar conheça namore namore por anos não é necessário começar a namorar e casar não vá devagar um, dois, três anos quantos anos forem necessários só depois quando você realmente se sentir pronta e se tiver vontade você dá um passo mais sério ou não namore agora meu amor com responsabilidade em relação a sua filha meu amor dê espaço e dê tempo tá dê tempo ao tempo ela precisa realmente passar por essa fase segurar se cuidar entregue tudo nas mãos de Deus se for da vontade dele uma hora sua filha vai se permitir conversar com você mas não force a barra não foi fácil para ela se coloque no lugar dela e compreenda que não tem como ser fácil tá bom meu amor mas é isso que Deus te guie e te oriente mais uma vez gratidão e vocês amigos e amigas do canal que situação hein fica mais esse alerta mães pais responsáveis cuidado cuidado com quem vocês colocam dentro da casa de vocês se a sua filha ou seu filho mudar o comportamento se atente aos sinais converse escute se o seu filho disse algo investigue fique atento se necessário coloque câmeras escondidas dentro de casa sem o namorado sem o parceiro sem a namorada saber para que você realmente tenha provas mas nunca de forma alguma coloque o seu filho ou a sua filha em segundo plano priorizando um relacionamento tá bom pelo amor de Deus então é isso que vocês fiquem bem se cuidem beijos de luz tchau tchau tchau